Está no ar mais uma edição do Revista TST, com tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, mantida a condenação do Bradesco ao pagamento de um milhão de reais por acidente fatal durante transporte de valores. Motorista não consegue reconhecimento de dano existencial, baseado em jornada excessiva. Quero post, esclareça suas dúvidas sobre o direito de greve. Os preparativos para a Semana Nacional da Aprendizagem, que vai acontecer no início de maio. Esses e outros destaques, agora, no Revista TST. O Revista TST de hoje começa com o julgamento da sessão 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. E quem acompanhou os trabalhos por lá e tem mais informações é a repórter Luana Carvalho. Olá, Luana. O que você traz de destaque? Olá, Ana. O caso é sobre uma trabalhadora gestante que prestava serviço como terceirizada para a Vale e foi atacada por uma onça no primeiro dia de trabalho. Depois de a primeira turma do TST condenar a Vale e a empresa terceirizada ao pagamento de 300 mil reais de indenização por dano moral, a Vale recorreu sem sucesso à sessão 1 de dissídios individuais do TST. É o que vamos conferir agora na reportagem. Cobras, tigres, onças. Nos zoológicos, com a segurança garantida, é fácil chegar perto desses animais ferozes. Carlos Eduardo é biólogo e diz que para cuidar dos bichos é necessário muito cuidado e atenção. Esses animais são classificados no nível de segurança número 3. Então esse nível de segurança, que é determinado até pelo Ibama, ele evita a gente ter um contato direto com esse animal. Então o contato dele ou é um contato protegido, o qual a gente tem o mínimo de contato possível com esse indivíduo, ou é um contato nulo. As grades oferecem segurança para os visitantes que passam por perto, mas você já imaginou se deparar com uma dessas no meio da mata durante o trabalho? Foi exatamente isso que aconteceu com uma empregada gestante que prestava serviços para a Vale. No primeiro dia no emprego, ela foi atacada por uma onça. O acidente causou vários ferimentos e ela teve que ficar afastada por dois meses recebendo o auxílio doença. Depois que o caso chegou à justiça, o TRT do Pará e do Amapá condenou as empresas ao pagamento de 20 mil reais de indenização por dano moral à empregada. Já a primeira turma do TST aumentou o valor para 300 mil reais. Para a turma, ficou constatado que as empresas não observaram as medidas de saúde e segurança do trabalho, permitindo a exposição dos empregados a situações de risco. A Vale recorreu à sessão 1 de dissídios individuais, tentando reduzir o valor. A empresa alegou que a primeira turma violou a súmula 126 do TST, que impede o tribunal de reexaminar fatos e provas. Mas o relator do caso, o ministro José Roberto Freire Pimenta, negou o pedido. A conclusão é que chegou ao órgão fracionário, com relação ao sumo 126, foi tomada com base no quadro fático probatório estritamente descrito e delineado na decisão regional. Não vejo data vênia, nesse caso, revolvimento de fatos e provas. O ministro Valmir Oliveira da Costa também considerou não haver motivos para modificar a decisão da primeira turma. O fato de ter sido gestante não foi essa consideração de ter sido aumentado por ele. Não, a gravidade da lesão desta foi maior, por isso que a turma deu provimento. Todos os ministros votaram com o relator e ficou mantida a decisão que determinou o pagamento de 300 mil reais de indenização por dano moral à trabalhadora. E na sessão 2 de dissídios individuais, ficou mantida a condenação do Bradesco ao pagamento de 1 milhão de reais por um acidente fatal durante o transporte de valores. O acidente envolveu um empregado contratado pelo Banco Bradesco no Acre para exercer a função de supervisor administrativo. Segundo o processo, apesar de não ter sido contratado para fazer transporte de valores, o trabalhador teve que levar uma quantia de dinheiro para abastecer um posto de atendimento bancário de uma cidade vizinha. Durante o percurso, ele acabou sofrendo um acidente de trânsito e morreu. A mãe dele entrou com pedido de reparação por danos morais, alegando que o filho estava em desvio de função e que acabou morrendo por causa disso. O banco foi então condenado a pagar indenização de 1 milhão de reais. Depois que o processo transitou em julgado, o banco entrou com um recurso ordinário em ação recisória no TST. Na sessão 2 de dissídios individuais, o Bradesco queria que fosse declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento do caso, uma vez que a mãe do trabalhador entrou com a ação em nome próprio e não do espólio, que compreende o conjunto de bens, direitos e obrigações deixadas por alguém falecido. Para o banco, não teria ficado demonstrada a relação jurídica entre a mãe do trabalhador e a instituição financeira. Mas a relatora na SDI 2, ministra Maria Helena Malman, afirmou que o caso pode sim ser julgado pela Justiça do Trabalho, já que houve acidente de trabalho com a morte do empregado do banco. É um acidente de trânsito sim, mas em que havia esse empregado fazer transporte de valores. Então aqui nós temos uma situação já de desvio de função e principalmente uma atividade de risco que, no caso, seria que hoje está afeta a empresas especializadas, transporte especializado. Então, ponto um, a questão da competência. Esta corte já definiu a competência do Justiça do Trabalho para examinar as questões relativas a acidente de trabalho e indenização quando a morte em relação aos sucessores. Então, me parece que não há nenhum dispositivo legal que autorize em ação ressusória fazer este tipo de reexame da matéria como pretendido em relação à competência. Ao condenar o Bradesco a pagar indenização de um milhão de reais por danos morais para a mãe do empregado, a Justiça do Trabalho considerou que o banco teve responsabilidade civil no acidente por atribuir outra função ao trabalhador sem qualquer treinamento. Já para fixar o valor da indenização, foram levados em conta o dano sofrido e a condição social do banco. Por unanimidade, os ministros da SDI2 rejeitaram o recurso ordinário do banco. E atenção! O Tribunal Superior do Trabalho cancelou a orientação jurisprudencial 155 da SDI2, que tratava do valor atribuído à causa em ação ressusória ou mandado de segurança. O cancelamento se deu a partir da necessidade de adequar a jurisprudência do tribunal ao novo Código de Processo Civil. E eu lembro a você que todas as súmulas do TST estão disponíveis em E no próximo bloco, motorista não consegue reconhecimento de dano existencial baseado em jornada excessiva. E estamos de volta com o Revista TST. E chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal com algumas decisões de destaque. E a gente começa o nosso giro com uma decisão da segunda turma. Um cozinheiro que sofreu queimaduras ao acender um forno de pizza com álcool líquido será indenizado em R$ 5 mil. O acidente ocorreu num restaurante dentro do supermercado Pão de Açúcar, em São Paulo. Tanto a primeira quanto as segundas instâncias haviam negado o pedido de indenização, por entender que o cozinheiro não seguiu os procedimentos mínimos de segurança. No entanto, por maioria de votos, a segunda turma do TST condenou as empresas por negligência, já que o álcool líquido foi deixado próximo ao forno. E a oitava turma manteve decisão do TRT da segunda região em São Paulo, que não reconheceu a existência de vínculo de emprego entre um locutor esportivo e a rede TV. Apesar de o profissional alegar que houve uma tentativa de burlar a legislação e de negar os direitos trabalhistas por meio de um contrato de prestação de serviços na condição de autônomo, o regional entendeu que o contrato foi firmado com cláusulas específicas de garantias relativas à cessão de direitos de imagem, som e voz, e sinalizam que o locutor tinha plena consciência quanto à natureza jurídica do contrato. E o nosso próximo destaque é da sexta turma. Um motorista que queria receber indenização por jornada excessiva teve o pedido negado pela Justiça do Trabalho. O trabalhador não conseguiu comprovar que as horas trabalhadas a mais foram prejudiciais. O motorista recorreu à Justiça do Trabalho pedindo indenização por cumprir jornada diária superior a 12 horas durante dois anos, o que teria causado dano existencial. A primeira e a segunda instâncias reconheceram a jornada excessiva, mas a reparação por dano existencial não foi concedida, porque o motorista não conseguiu comprovar que sofreu transtornos na vida pessoal relacionados ao trabalho. O caso chegou então à sexta turma do TST. O relator, ministro Aloysio Correia da Veiga, lembrou que, ao contrário do dano moral, o dano existencial necessita de comprovação. Estou entendendo que o trabalho em jornada excessiva por si só não conduz à conclusão de que o empregado tenha sofrido dano existencial, sendo necessária a comprovação do alegado dano. Por unanimidade, a sexta turma rejeitou o recurso do motorista, que tentava alterar a decisão do regional. E o nosso giro de notícias continua, agora com o destaque da terceira turma. Uma diarista que prestava serviços em uma casa de festas conseguiu o reconhecimento de vínculo de emprego. A turma modificou o entendimento da primeira e da segunda instâncias, que haviam entendido que não estava caracterizada a relação empregatícia, já que, com base nos depoimentos, a diarista prestava serviços em épocas de festas. Mas no TST, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, concluiu que houve prestação de serviço duas vezes por semana, em média, ao longo de três anos, e que o trabalho não era eventual. E centenas de pessoas curtiram e compartilharam essa notícia na página do TST no Facebook. E algumas deixaram um comentário. O Marcelo Oliveira, por exemplo, disse que muitas pessoas confundem o vínculo empregatício. Ele destacou algumas características, como regularidade, relação de subordinação e a contraprestação do serviço mediante remuneração. E você, quer dar a sua opinião? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. O endereço é facebook.com.br tstjus. E a gente continua falando de redes sociais no quadro Quero Post. As perguntas são selecionadas a partir das dúvidas enviadas pelas redes sociais com a hashtag QueroPost. O Luiz Giordano quer saber quando uma greve é considerada abusiva. Saiba na reportagem. A greve é uma ferramenta que o empregador tem para lutar por melhores condições de trabalho. É também um dos meios para defender acordos afirmados e assim conquistar os interesses coletivos. Mas existe uma condição que deve ser seguida antes de se iniciar qualquer paralisação. O sindicato da categoria deve esgotar as rodadas de negociações. A força sindical, que tem mais de 3 mil sindicatos filiados no país, diz que mesmo quando não se chega a um acordo, os trabalhadores são orientados a seguir o que determina a legislação. A gente orienta os sindicatos, senta, convoca os trabalhadores por edital, notifica as empresas e o setor responsável, o setor patronal, com antecedência mínima de 72 horas nas atividades essenciais. E as outras que não são essenciais, com 48 horas. Cumprindo todos esses requisitos, nós vamos para as mobilizações, convocando os trabalhadores, sempre cumprindo a lei, orientando os sindicatos a cumprir a legislação e deixar o tribunal julgar todas as greves. Mesmo sendo um direito do trabalhador, a paralisação pode ser considerada abusiva. Mas em que momento isso pode ocorrer? A greve é considerada abusiva quando os usuários dos serviços essenciais forem prejudicados. A legislação define algumas atividades que não podem ser totalmente interrompidas. O transporte coletivo é uma delas. De acordo com a lei de greve, sindicatos, empregadores e trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a prestarem serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis, como tratamento e abastecimento de água, distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis, assistência médica e hospitalar, controle de tráfego aéreo, transporte coletivo, compensação bancária. A greve também pode ser considerada abusiva nesses outros casos, se o sindicato não realizar a Assembleia Geral da Categoria para definir a pauta de reivindicações e paralisação coletiva, quando a falta de equipes de empregados resultar em prejuízos irreparáveis aos empregadores pela deterioração de bens, máquinas ou equipamentos. Se a paralisação for mantida após celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Quando a Justiça do Trabalho constata que o direito dos grevistas confronta com o direito dos demais cidadãos, a paralisação é declarada abusiva. Foi o caso da greve dos metroviários de São Paulo em 2014. O TRT da capital paulista determinou que 100% dos serviços de metrô fossem mantidos nos horários de pico e 70% nos demais períodos, com multa diária de R$ 200 mil pelo descumprimento. Ao analisar o caso, em fevereiro deste ano, os ministros da sessão de dissídios coletivos do TST mantiveram a abusividade e consideraram que, ao descumprir a liminar, o sindicato da categoria causou transtornos. Para a maioria dos ministros da SDC, a greve foi abusiva porque a falta da prestação do serviço afetou milhões de pessoas. As consequências da não prestação do serviço têm proporções notáveis, já que a paralisação nas linhas do metrô de São Paulo afetou 4 milhões de pessoas. O que efetivamente foi colocado em funcionamento foi muito abaixo até do que seria o razoável. Vamos dizer assim que, neste segmento, o razoável fosse 70%, 80%. No momento que você tem funcionado 20%, 30%, 40%, aí realmente nós temos a frustração das necessidades inadiáveis da população e realmente, nesse sentido, a greve pode ser considerada abusiva. Os trabalhadores grevistas também não podem fazer ameaças. Nós não podemos, numa greve, depredar patrimônio de empresa ou proibir nenhum trabalhador de exercer sua função se ele não quer participar. Cabe à entidade sindical, à força sindical, a orientar os trabalhadores em cumprir a legislação. No ano passado, no julgamento do processo envolvendo a greve dos portuários de São Paulo, a sessão de dissídios coletivos aceitou o pedido da empresa e julgou como abusiva a paralisação da categoria que ocorreu em 2012. A relatora do processo, ministra Kátia Magalhães Arruda, concluiu que as manifestações extrapolaram o direito de greve e resultando em atos de vandalismo e até ameaças de morte. Dentre a documentação acostada, destaca o requerimento do próprio Ministério Público para que fosse enviada a tropa de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo a fim de garantir a integridade física de trabalhadores e funcionários do OGMO. No referido documento, o Ministério Público também registra que os procuradores que integravam a força-tarefa e que acompanharam o processo de retorno às atividades laborais sofreram ameaças de morte e só conseguiram se evadir apenas quando chegou a escolta da Polícia Federal. E no próximo bloco, os preparativos da Semana Nacional da Aprendizagem. Estamos de volta com Revista TST e veja agora outras notícias de destaque. Em sessão do Tribunal Pleno, o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, anunciou as ações que vão marcar os 70 anos do TST, comemorados em 2016. Foi apresentada aos ministros a logomarca que será utilizada em documentos e ações de comunicação. Estão previstos sessões especiais, seminários e solenidades no Tribunal e Congresso Nacional, o lançamento de selo, carimbo, painel e livro comemorativos e a realização de concurso de fotografias e monografias sobre o Tribunal. Durante a sessão de lançamento da programação, os ministros presentes foram agraciados com a medalha criada especialmente para os 70 anos da Corte. O Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro realizou a primeira reunião de 2016. O tema, transtornos mentais relacionados ao trabalho, foi escolhido para nortear as ações de conscientização no Bienio 2016-2017. A ministra Maria Helena Malman, que coordena o programa, destacou que o número de auxílios doença concedidos em razão de problemas psicológicos tem crescido drasticamente, por isso, a importância de se debater o tema. O Tribunal Superior do Trabalho instituiu o procedimento de mediação e conciliação pré-processual em dissídio coletivo de natureza econômica, jurídica ou de greve. A iniciativa proposta pelo vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, tem como inspiração a experiência bem-sucedida do presidente da Corte, ministro Ives Gandra Martins Filho, na solução e prevenção de conflitos, quando ocupou a vice-presidência do TST. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, com base em dados fornecidos pelo TST e pelos 24 Tribunais Regionais do Trabalho, divulgou lista com os maiores litigantes da Justiça do Trabalho em 2015. A União aparece com o maior número de ações pendentes de julgamento, com quase 16 mil processos. Os dados podem ser acessados em csjt.jus.br. Um dia inteiro voltado para os cuidados com a saúde. Em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física, ministros, servidores, terceirizados e estagiários do TST participaram de diversas atividades, como revezamento de caminhada, gincanas e uma palestra sobre esportes de aventura. As ações são do programa TST em Movimento. Caminhar é uma das atividades físicas mais simples de se praticar. Basta ter um tênis adequado, roupas confortáveis e andar. Em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física, celebrado em abril, servidores e ministros do Tribunal Superior do Trabalho fizeram exatamente isso. Colocaram o corpo em movimento. Foi o sétimo revezamento de caminhada. O meu gabinete foi a unidade que mais servidores se inscreveu, foi 38 servidores. Nós estimulamos a participação. Eu participei pela manhã durante duas horas, que é o tempo máximo de atuação. E acho importante exatamente para isso, para mostrar que mesmo no ambiente de trabalho, nós podemos encontrar espaços e tempo para dedicação à atividade física é fundamental. É um evento saudável, é um estímulo para todo mundo, é uma terapia isso aqui. Além do exercício, acho que é interação. A gente trabalha no mesmo setor e tem pouco tempo de conviver, de conversar, é uma oportunidade. Antes de iniciar a caminhada de revezamento, os participantes têm que usar esse equipamento aqui. É o chamado pedômetro. É ele que vai registrar os passos que serão dados. No meio do caminho, frutas, ginástica e também massagem. Ótimo para relaxar, descansar um pouco da caminhada. Muito bom. A equipe de enfermagem da Secretaria de Saúde do TST também aferiu a pressão. Como eu andei, está um pouquinho alterada. Normal. No ano passado, foram contabilizados no revezamento de caminhada do TST 1.315.447 passos. Os 342 participantes, entre servidores, terceirizados e ministros, caminharam aproximadamente 854 quilômetros. Esse ano, a gente quer manter acima de um milhão de passos e, se possível, chegar a mil quilômetros. A programação também contou com palestra. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, enfatizou a importância de uma vida ativa. Essas iniciativas do setor de saúde, do TST, do TST em movimento, já está aqui no seu sétimo ano da caminhada, é fundamental. Por quê? Porque está despertando em nós essa ideia. Está deixando lá, está inoculando na nossa mente a ideia. Olha, você não pode esquecer da atividade física, você não pode ser sedentarista, você não pode ficar acomodado. O triatleta brasiliense Alexandre Manzan, campeão mundial na categoria de 96 a 98 e bicampeão pan-americano júnior, foi convidado para falar sobre a campanha Criança Ativa, Adulto Saudável. É nessa fase da vida da pessoa que ela vai adquirir o gosto por essas coisas e assimilar que isso é importante. Ela vai crescer com essa atitude esportiva, com essa facilidade de assimilar essas informações. Palestra, atividade física, gincana com doação de alimentos, avaliações de saúde. Tudo em um único dia. A saúde só pode agradecer. E no início de maio, a Justiça do Trabalho vai promover a primeira Semana Nacional da Aprendizagem. E sobre o assunto, eu vou conversar com o chefe de redação da TV do TST, Paulo Mondego. Olá, Paulo. Quais ações de comunicação estão sendo preparadas para a semana? Oi, Ana Mélia. A semana nacional da aprendizagem vai acontecer entre os dias 2 e 6 de maio e tem o objetivo de conscientizar as empresas sobre a importância da contratação de jovens aprendizes conforme a Lei 10.097 de 2000. E já foi lançado um vídeo educativo que mostra todas as vantagens da aprendizagem com destaque para o fato de que esses jovens trabalhadores continuam estudando. O programa Jornada está preparando uma reportagem especial sobre as audiências públicas que ocorrerão em todo o país. Também teremos uma edição especial do programa de rádio Trabalho e Justiça sobre a aprendizagem. E no próximo Revista TST, a ministra Kátia Magalhães Arruda participará de uma entrevista sobre o tema tirando dúvidas de internautas. Todos os detalhes podem ser conferidos no Hot Site da Semana. É com você, Ana. Tá ok, Paulo. Muito obrigada pelas informações. Bom, e esta edição do Revista TST termina aqui. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau.